A CIDADE NO BRASIL O projeto que faz o objeto Eu acho que hoje o grande desafio que a gente enfrenta Sobretudo no Brasil É da formação do arquiteto que projeta a cidade Então eu acho que o que faz um bom projeto Que projeta a cidade Um projeto urbano, digamos assim É aquele arquiteto que vai saber interpretar aquelas demandas Que são várias Porque não é um cliente único São muitos clientes De uma peça urbana De um polígono urbano qualquer Então essa interpretação dessas demandas O levantamento dessas demandas O que é melhor Para aquele espaço Como construir esse espaço público Ou seja, quem interpretar melhor Essas demandas E conseguir colocar isso de uma forma aberta De uma forma flexível Eu acho que vai construir um bom projeto de cidade E eu acho que isso tanto vale Para um pedaço De um projeto urbano Como também para o edifício Ou seja, não é só pensar o edifício Exclusivamente circunscrito ao terreno Mas esse edifício Como parte de um contínuo Que é essa cidade que a gente constrói Porque eu acho que as cidades brasileiras Cresceram enormemente E tem crescido muito mal Uma expansão muito predatória Justamente porque tem se pensado muito pouco Que projeto é esse? Então um projeto Ele é sobretudo um projeto de cidade Olha, a gente acabou de ver uma palestra agora Aqui no Congresso Do arquiteto Zé Magalhães Que participou de Junto com o Luiz Paulo Conde Quando o Luiz Paulo Conde Foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro De duas grandes iniciativas Que foram o Favela Bairro Que foi a urbanização de favelas Depois teve um projeto Muito interessante que aconteceu no Rio de Janeiro também Que foi o projeto do Rio Cidade Que foi justamente de requalificação Dos espaços públicos Mas eu destacaria essa questão Da urbanização de favelas Primeiro como reconhecimento De uma espacialidade que antes era negada Que é a informalidade Dentro da própria cidade Então você torna esse lugar um bairro Você anexa ela Você parte da compreensão que ela faz parte da cidade Então tem esse princípio Que guia essa intervenção E você projeta o espaço público como um todo Para adotá-lo de serviços públicos E de equipamentos públicos Então eu acho que essa iniciativa Que na verdade foi um grande programa Que formou muita gente Isso é uma iniciativa do final da década de 90 Influenciou Medellín Influenciou uma série de práticas urbanas Eu acho que isso é um ótimo exemplo Para a gente entender Como projetar a cidade para todos Uma cidade ampla para todos E aí Obrigado.